Bom dia! Semana 11 e 31 de maio, gente. Nossa, sempre tá voando, né? Então, hoje é terça-feira, ontem não filmei, no final de semana também não, foi correria. Tô cansada já, hoje é terça-feira eu já tô cansada. Eu tô com um pouco dificuldade de conseguir ajustar minha rotina, depois que minha mãe foi embora, ele tem negócio de ficar cozinhando. E aí, o neto é de férias também, então tá meio caótico os dias, mas amanhã ele volta pra escola que ele vai fazer Summer School, tipo um reforço que a escola ofereceu. Acho que eu já falei isso aqui, não sei. que quando você é imigrante e não tem a sua primeira língua, não é inglês, a escola tem um programa, né, que ajuda as crianças. Enfim, aí ele voltando pra escola, eu acho que eu consigo... A gente vai voltar a acordar mais cedo, né? Acho que eu vou conseguir voltar pra rotina mais fácil. Mas, fora isso, não tem nada acontecendo, gente. Tô vindo, tô caminhando, tô tentando comer melhor. Às vezes consigo, às vezes não. Começou o desafio lá da Jéssica, que eu falei, né, da Jéssica Pense Leve. Ontem foi o... A primeira aula. É bem interessante as coisas que ela fala, né? Você, antes de emagrecer o corpo, sem emagrecer a cabeça. Vou colocar o chip do magro, que é uma brinca. Bem interessante. Acho que vale a pena vocês irem procurar ela no Instagram ou aqui no YouTube. E é isso. Se acontecer alguma coisa aí durante a semana, eu fumo pra vocês. Tá bom? Beijinho. Tchau. Como é que o dia tá lindo? Tem feito muito sol. O que você sente? Quando vê essa fardagem. Eu sinto gratidão. Você, me conta. Oi, gente. Luz de junho de 2022. Quinta-feira. Eu nem ia filmar hoje. Mas eu cheguei aqui e me deparei com essa imagem do lago. E eu já falei pra vocês que eu não me canso, eu não me acostumo, né? Então, toda vez eu fico assim... Meu Deus, que coisa linda. E hoje, na hora que eu vi, meu coração se... Se encheu de gratidão. E eu fiquei pensando. Falei, cara. Que bom que a chavinha da minha cabeça virou pra eu me cuidar. Sabe? Ontem eu fiquei até quase 2 horas da manhã. Editar num vídeo da fazenda de girassol. Que a gente foi aqui. E eu lembrei que lá foi a última vez que eu filmei e mandei um áudio pro meu pai. Porque a gente se fala por mensagem e tal, mas filmar e mandar foto... Porque ele ia ficar doido com a fazenda de girassol. Com a plantação de morango. E eu filmei e mostrei. Pai, olha que lindo e tal. E aí eu fiquei pensando. Cara... Meu pai gostava muito de fazenda, essas coisas, sabe? De plantar, de bicho. E aí eu falei. Ah, você ia adorar estar aqui e tal. Não sei o que. E eu fiquei pensando. Cara, quanta coisa. Ele tinha pra viver, sabe? E quanta coisa ficou pra trás. Que poderia ter sido... Que a gente poderia ter evitado, sabe? Não é uma coisa recente. É uma coisa antiga, né? Dele. De questão de alimentação, diabetes. O pai dele também morreu. Em consequência da diabetes. Então... Era algo que a gente poderia ter revertido com alimentação, com cuidado, com uma... Uma saúde saudável. E aí quando eu cheguei aqui, ontem, né? Tipo, duas horas da manhã, eu pensando nisso. Lembrei, né? E aí quando eu chego aqui e eu vejo isso... Aí eu só fico pensando na cara, meu Deus... Obrigada por... Eu tá mudando, entendeu? Porque eu não quero que meus filhos passem... Por isso que eu tô passando. Eu não quero que eles chorem por mim... Por algo que eu poderia ter evitado, entendeu? Então eu tenho que me amar. Eu tenho que me cuidar pra cuidar deles. Eu não posso fazer isso comigo nem com eles. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Tipo, eu nem ia filmar hoje, gente. Sério. Porque eu tô... Né? Tô na loucura aqui do dia a dia. Mas quando eu cheguei aqui e vi isso... Veio um monte de coisa na minha cabeça, sabe? Eu não podia deixar de falar. Então aí fica... Fica a dica do dia. Se ame. Se cuide. Pense no seu futuro. Pense nos seus filhos, entendeu? Vai valer a pena. A gente fica cansado, né? A gente fica aqui caminhando. Mas, cara, com o tempo você se acostuma. Você gosta. Eu tô gostando de caminhar. Eu sinto falta quando eu não venho, entendeu? E, tipo, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero melhorar cada dia mais. É um negócio que vai... Contagiando, sabe? E eu fico pensando... Cara, por que eu não comecei antes, entendeu? Mas eu sei que vai dar certo. Se vai dar certo pra mim, vai dar certo pra você também. Então é isso. Fica aí a reflexão do dia. Beijo. Tchau. Bom dia. 3 de junho de 2022. Sexta-feira. Mais uma semana que se foi. Essa semana foi um pouquinho mais complicada. Porque, como eu falei, não, né? Tá de férias, aí ele vai fazer o summer school. A alma só começou quarta-feira. Aí, no meio disso, o Renan teve uma febre louca. Do nada. Lembra que semana passada foi o bem? Teve um dia de febre. Essa vez foi o Renan. Um dia de febre. Do nada, ele começou com febre, febre. Falei, ai, filho, dorme um pouquinho. Ele fechou o olho e dormiu. Praticamente a tarde inteira. Ele disse, cara, isso nunca acontece. Aí ele acordou um pouquinho quente. Mas aí, tomou um banho. Comeu. E a febre baixou. Tipo, eu nem mediquei ele em nada, sabe? Eu fiquei esperando pra ver o que ia acontecer. E aí, no dia seguinte, acordou bem. Tá só com uma tosse seca. Aí acaba que você já fica... A semana fica um pouco mais difícil. Mas falei isso, tudo tranquilo. Me pesei hoje. Então, um pouquinho... O peso é um pouquinho menor do que sexta-feira passada. Mas nada muito significativo. Mas ok. Tá bom, tá ótimo. E hoje é aniversário do Elger. E... A gente vai... A gente tinha programado de amanhã ir no MySprings. Tem até vídeo aqui no canal, se você quer ver. Ano passado a gente comemorou o aniversário dele em uma. Só que... Na segunda-feira bateu um furacão lá no México. Furacão Agatha. E aí, as rebarbas do furacão parece que vão bater aqui essa semana. Então, ainda não se sabe se vai virar a tempestade tropical. Se vai ser só muita chuva. Mas a gente tá cheio de alerta aqui. Tá dizendo que amanhã vai chover o dia inteiro. A gente desistiu, né? Então, aí hoje os meninos estão querendo ir... No parque aquático da Disney. Porque agora com o nosso espaço a gente consegue ir. Porque a gente mudou, né? Antes a gente ia... O nosso era lá que a gente podia ir final de semana. E não tinha parque aquático. E aí agora a gente mudou. A gente passou só dia de semana. Que é bem mais barato. Fica a dica aqui. Se você mora aqui em Orlando e quer comprar o paracional da Disney. Compra o que só pode ir durante a semana. E aí como é mais barato a gente incluiu o aquático. Então assim, valeu muito a pena. Porque a gente tá pagando bem menos. E ainda pode ir no aquático. Mas o tempo tá meio bomba, tá vendo? Eu não sei se vai... Se vai vingar. Hoje, como é a primeira semana do summer camp, o Neto vai ter aula. Mas normalmente sexta não vai ter. Aí eu fiquei meio assim, deixar ele faltar, né? Porque, poxa, é um programa de graça e tu vai ficar faltando por bobeira. Não faz sentido, né? Então, quando ele sair da escola, eu vou pegar ele. E aí a gente vai direto pro parque. Se o tempo piorar, eu tenho reserva no Epcot também. Então assim, talvez a gente vá em um ou outro, né? Bom, eu quero aproveitar e terminar esse vídeo. Um parabéns pro meu amor. Pro amorzinho, né? Como eu chamo ele. Que... Feliz aniversário. Que você realiza todos os seus sonhos. Só eu sei o quanto você tá batalhando. O quanto a nossa família tá batalhando. Eu sei o quanto você é merecedor. Menino bom que você é. Aquele que quer ajudar todo mundo. Que nunca diz não. Às vezes eu até abroco você, né? Que você tem que falar não de vez em quando. Mas você é sensacional, amor. Você é o nosso ponto de equilíbrio. Você é a nossa fortaleza. Você... Segura a minha mão. Quando é o mais preciso. Você tá sempre do meu lado. Você embarca nas minhas loucuras. Você é perfeito. Pra mim. Pros nossos filhos. Você é perfeito pra nossa família. E a gente ama você. Tá bom? Vamos comemorar hoje. Te amo. Beijo. Tchau.